A cultura do cancelamento, a patrulha politicamente correta elevada a décima potência, que é basicamente você anular a existência de uma pessoa, como se fosse aquele episódio do Black Mirror, sabe? Que você era anulado por determinadas pessoas, aí você não conseguia ver, falar, ouvir a pessoa, é só um borrão ali. É basicamente essa a cultura do cancelamento, em que uma patrulha ideológica, uma polícia do pensamento, decide se você é digno de ter direitos de ser humano ou não. Como vocês gostam de encher o meu saco? Muito bem, essa cultura já começou a dar problemas dentro da própria esquerda e começa a aparecer com um pouco mais de solidez, digamos assim, na direita. Mas antes de falar sobre isso, eu peço que você se inscreva no canal, comente o vídeo, clica no sininho para receber as notificações, compartilhe esse vídeo e vamos que vamos. Muito bem. Uma série de intelectuais e influenciadores de esquerda assinaram uma carta, mais de 150 intelectuais e influenciadores de esquerda, escreveram uma carta com o seguinte título, uma carta sobre a justiça e o debate aberto, em que basicamente figuras de esquerda, como o Noam Chomsky, como o Salman Rushdie, nunca sei se é Rushdie ou Rushdie, e vários outros assinam uma carta falando o seguinte, Para com essa porra aí, meu irmão! Olha, essas manifestações que estão tendo sobre as vidas negras, desigualdade social, conflito racial e etc, são importantes, são virtuosas, porém, o que não dá para a gente fazer é anular determinados intelectuais, determinados pensadores, ou anularmos a nós mesmos aqui dentro da esquerda, porque determinada pessoa tem tal opinião ou falou tal coisa. É basicamente os intelectuais de esquerda colocando o seguinte, olha, nós temos determinadas opiniões aqui, que para vocês aí da cultura dos millennials, da cultura do cancelamento, vocês nos cancelariam, viu? E é o seguinte, isso é completamente antidemocrático, vocês estão cerceando o debate, vocês vão fazer uma autofagia na esquerda, se vocês continuarem fazendo isso, porque a gente vai se cancelar, no final vai ser uma guerra dos diabos, vai estar todo mundo cancelando um ao outro, vai ter um monte de panelinhas que não vão se comunicar, não nos comunicando, nós vamos ser completamente destruídos por qualquer um que tenha ideias opostas às nossas, porque eles não têm essa cultura idiota de cercear o debate interno ou externo de ideias em razão de uma patrulha ideológica, uma patrulha de pensamento, porque esse é um negócio totalitário, né? Esse é um negócio efetivamente fascista, nazista, estalinista, de você entrar na cabeça da pessoa e você querer determinar aquilo que ela pensa, que ela pode falar ou não pode falar, pode pensar ou não pode pensar, e mais, basicamente o que a gente vê no debate público de esquerda é, de esquerda não, por parte de influenciadores de esquerda, é o seguinte, né? Uma pessoa fala alguma coisa, pode até ser uma afirmação infeliz, um artista, por exemplo, que tem absolutamente nada a ver com política, automaticamente você já tem uma rede de pessoas mobilizada para não só xingar e criticar duramente a pessoa, que até aí tudo bem, você pode criticar duramente quem você bem entender, deve inclusive, principalmente quando você tem afirmações infelizes, mas ao mesmo tempo, resumir aquela pessoa a que ela fala. Então não interessa toda a história pregressa daquela pessoa, o trabalho dela, o que ela fez de bom, os amigos dela, o que ela gosta, as dificuldades que ela passou, as angústias da vida dela, as dificuldades, as deficiências, os inimigos, os amigos, a trajetória de luta, de conquista, não interessa mais nada. Aquela pessoa é resumida, aquela fala, que às vezes é infeliz, às vezes não, às vezes é só um patrulhamento de pensamento, de acordo com uma visão ideológica, com uma régua ideológica, que é utilizada como uma arma, para delimitar o seu espaço no cercadinho, como se você fosse um porquinho ali, baby, que tem que ficar ali no seu cercadinho, e só pode falar aquilo que o cara que serve a lavagem, deixar. Se não, não tem mais lavagem para você, você vai morrer de inanição, seja por um boicote comercial, ou um boicote social, ou um boicote econômico, enfim, você vai ser anulado enquanto ser humano, e não vai ter direito a espaço nenhum no debate público, e não vai poder emitir nenhuma opinião, e ninguém sequer vai aceitar debater com você, por mais válidos que sejam os seus argumentos, porque você é você, e você falou aquele absurdo, e como você é só aquele absurdo, não é mais nada além daquele absurdo, logo, não vale a pena escutar a sua opinião. Isso é evidentemente irracional, isso é coisa de imbecil, isso é realmente uma das piores coisas que você pode ter, e a gente teve, inclusive, patrulha do politicamente correto na direita, agora recentemente, o Bolsonaro pecou coronavírus, e aí o Danilo Gentili fez uma piada, o Fábio Rabin fez outra piada, e aí a direita já estava querendo se, a direita bolsonarista, óbvio, o Gado já estava querendo pisotear o Fábio Rabin, falando coisas absurdas, o Fábio Rabin fez uma piada, muito inocente, pouco ofensiva, a hora que o Bolsonaro está com coronavírus, espero que todo mundo fique junto, se abrace, não desejou que ninguém morresse, não foi escroto como o Hélio Schwarzman, o que o Hélio Schwarzman falou, é realmente bizarro, é um negócio assustador, mas não, o Fábio Rabin fez uma piada, com o único intuito de rir, não com o intuito de nem desejar a morte de ninguém, nem citar ódio contra ninguém, só falou o seguinte, espero que todo mundo fique junto e tal, ironizando o discurso do Bolsonaro, de que foi só uma gripezinha, e falando para todo mundo ficar junto, nenhum momento desejando morte de ninguém, mal de ninguém, muito bem, e aí, você tem uma pátula primeiro, bolsonaristas falando que não poderia fazer aquela piada, que é um absurdo, etc, que é criminoso, que ele tinha que ir atrás de quase isso, ou seja, os bolsonaristas reclamam do inquérito inconstitucional, ilegal, que cerceia todos, é assim, um absurdo institucional do inquérito das fake news do Supremo, que é cerceia a mente de liberdade de expressão, etc, etc, mas ao mesmo tempo, quer que o Rabin seja preso por causa de uma piada, aí é ridículo, aí é basicamente você querendo instaurar um estado policialismo, em que você aplica, não é nem a lei, você aplica o seu próprio arbítrio, contra aqueles que você discorda, e você também aplica o seu próprio arbítrio, a favor dos seus amigos, e é isso aí, que seus amigos podem tudo, e seus inimigos não podem nada, porque são seus inimigos, e eles tem que seguir exatamente aquilo que você manda, porque é você quem está no governo, é você que manda, e é você o poder, e é isso aí, isso é absolutamente inaceitável, ainda mais na direita, que sempre criticou politicamente correto, que sempre criticou patrulha de pensamento, que sempre criticou esse negócio perverso, de cerceamento de debate, que aliás, tem um vídeo excelente do Tom Walker, para quem não conhece o Tom Walker, dá um google aí rapidinho, mas é um cara, é um quadro, não é muito bem político, mas é um quadro da esquerda, que faz uma crítica muito contundente, a essa cultura do cancelamento, que para mim foi maravilhosa, e vai ser justamente com esse vídeo do Tom Walker, que eu finalizo esse vídeo, e me despeço de vocês. Liberals, é um honra, é um reminder, é um reminder, de como nós nos chegou a onde nós estamos, que a história é sendo errada, por estudos, alguns de vocês, um history students, é um revisionista, é um fucking Orwellian, tudo por medo de causar offence, se você for ofender, por que você for a killa-a-mockingbird, porque você usa a língua de seu tempo, que não é mais acceptable, se você não pode fazer essa distinção, você é um fucking idiot, e você não tem o aprecio de contexto, e você não tem o lugar de fazer um fucking literatura degree, e ainda certos unis, eles estão colocando trigger warnings no esses novels, porque eles podem causar offence. Há muitas vezes você ouve isso? Isso foi editado, censor, ban, porque eles podem causar offence. Eu me despeçoar, mas ninguém tem o direito de não ser offence, porque offence, é um entirely subjetivo, é bolluco. Eu vou te dizer o que é, é utter, absolute, arse, wanky, cheese, fucking, bol bag, bolluco, é o que é. Arrest-me. Arrest-me.